No Vale do Mucuri, um acidente entre três veículos foi registrado na manhã dessa segunda-feira em Teoflotone. Uma mulher ficou ferida, a Alessandra Garcia, está de volta aqui para contar detalhes desse acidente para a gente. Por favor, Alessandra. Nico, três carros foram envolvidos nesse acidente, se envolveram nesse acidente na BS116, bem próximo à entrada de Teoflotone. O carro que deu causa a esse acidente, ele estava vindo da cidade de Conceição do Mato Dentro, participava de uma competição, de um evento de mountain bike, lá naquela cidade. E de acordo com o motorista, que nós conversamos com ele, mas ele não quis gravar entrevistas, ele disse que ao passar por um buraco, o pneu dessa carretinha teria furado, essa carretinha que estava acoplada ao carro deles, essa carretinha teria furado o pneu e batido na lateral de um carro, um Ford Ka branco e batido num outro carro, um Corsa, cor escura. E em todos esses carros, não houve nenhum ferido grave. A mulher de 35 anos, que é a motorista do Ford Ka branco, o primeiro carro atingido, ela foi atendida pelo SAMU, foi hospitalizada, mas até então com ferimentos leves, não teve nenhuma gravidade. No outro carro, tinha inclusive um casal de idosos que seguia para a Teoflotone para fazer exames. O impacto foi tão grande da batida que o guincho, aquela parte ali que acopla a carretinha ao carro, ele se rompeu, quebrou completamente. A polícia vai apurar quais são as causas desse acidente, se foi imprudência, se foi realmente por causa dos buracos, se foi falha mecânica. O que se sabe é que aquela pista ali que fica bem próximo, bem em frente ao lixão da cidade de Teoflotone, ali é uma pista de faixa pontilhada, então é permitido ultrapassagem. Então, que bom que ninguém ficou ferido, mas tivemos aí esse acidente que deu uma reduzida na velocidade do local, deu um trânsito leve ali, um pouquinho ali naquela região e foi isso que aconteceu, Nico, nessa manhã aqui em Teoflotone. De todo lado, né? Na rodovia, dentro das cidades, nas rodovias federais, nas rodovias estaduais, é impressionante, é impressionante. Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação.